Meu nome é Ana Emília, eu trabalho no Sesc há oito anos e sou agente de educação ambiental. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa composteira, que é uma caixa, na verdade, bem pequenininha. Ela tem um caráter totalmente educativo, mas é ali que a gente consegue produzir um adubo orgânico. Então, o que acontece lá dentro? A gente coloca folha de varrição, corte de grama e mistura com o resto de vegetais, então o resto de frutas provenientes do lanche do curumim. Então, em algum dia, em algum momento que tem uma sobra, casca de melancia, uma maçã, enfim, as crianças do curumim trazem até essa caixa. E esse material vai servir de nitrogênio, vai servir como um material molhado para o que a gente quer transformar aqui. Quando a plaquinha está em descanso, não pode mexer, não pode jogar... Porque ela está se formando, não pode jogar nenhuma casca aqui. E quando está em uso, é quando você vai jogar a casca e... Passa a plaquinha? Passa a plaquinha. Mais semelhante a uma terra mesmo, né? E esse material úmido vai fazer com que a gente, no futuro, consiga um composto orgânico. Para onde que vai as coisas aqui da terra? Esse composto vai depois para a nossa horta, aqui do Espaço Liga. Bom, isso tudo, na verdade, faz parte, assim, de um grande programa que a gente tem dentro do SESC, que é o Programa de Educação para a Sustentabilidade, junto com o Programa do Lixo Menos é Mais. Então, a ideia dessa caixa de compostagem aqui, inicialmente, ela é educativa. Mas o nosso projeto, a nossa motivação é que a gente consiga, a longo prazo, ter uma destinação correta para esse tipo de resíduo, né? É importante porque... Dessa forma, a gente consegue evitar que esse material seja depositado diretamente em aterro sanitário. A gente usa a terra para plantar as árvores e as árvores ajudam a gente a respirar e ter um ar melhor, porque com o trânsito, com a fumaça dos carros, dos ônibus, a terra fica bastante poluída. A ideia é que a gente seja responsável por esse material que a gente está gerando. A gente usa a terra para plantar as árvores e 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 as árvores.